Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo da câmera desses dois smartphones Redmi Note 12 e Poco F4, se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo os dois smartphones no momento que eu estou gravando esse vídeo você pode comprar na Amazon direto no Brasil sem taxas de importação, eu vou deixar os links na descrição e vamos ver a diferença entre eles, sobre a câmera, o Redmi Note 12 tem a câmera principal de 50 megapixels abertura 1.8 a câmera ultra-wide de 8 megapixels abertura 2.2, a câmera macro de 2 megapixels abertura 2.4 e a câmera frontal de 13 megapixels abertura 2.5 já o Poco F4 conta com a câmera principal de 64 megapixels abertura 1.8, a câmera ultra-wide de 8 megapixels abertura 2.2, a câmera macro de 2 megapixels abertura 2.4 e a câmera frontal de 20 megapixels abertura 2.5 olha a diferença da câmera entre eles, o Poco F4 é mais completo em comparação com o Redmi Note 12 aqui em vídeo o Redmi Note 12 grava em HD ou Full HD 30 fps já o Poco F4 grava em HD ou Full HD 30 fps também grava em Full HD 60 fps e também grava em 4K 30 e 60 fps já a câmera frontal o Redmi Note 12 grava em HD ou Full HD 30 fps e o Poco F4 grava em HD ou Full HD 30 fps e também grava em Full HD 60 fps agora vou tirar algumas fotos e vou gravar alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal vou deixar lado a lado e tentar mostrar a diferença entre eles eu achei a câmera do Poco F4 melhor comenta aí o que você achou de cada um dos smartphones e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver a diferença entre eles e agora este vídeo eu estou gravando com a câmera principal dos esmeros Smartphones em Full HD 30 fps O áudio que você está escutando agora é do Poco F4 E agora o áudio que você está escutando aí é do microfone do Redmi Note 12 Comenta aí o que você achou sobre cada um dos smartphones Eu vou andar um pouco aqui para mostrar a estabilidade da câmera E este é o vídeo comparativo da câmera principal entre eles Olha a diferença sobre a estabilidade da câmera O Poco F4 bem melhor em comparação com o Redmi Note 12 Este vídeo que você está vendo agora eu estou gravando com a câmera frontal dos smartphones em Full HD 30 fps O áudio que você está escutando aí é do microfone do Poco F4 E agora o áudio que você está escutando aí é do microfone do Redmi Note 12 Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere E este é o vídeo comparativo da câmera frontal dos smartphones A câmera do Poco F4 é melhor em comparação com o Redmi Note 12 O Poco F4 é mais caro em comparação com o Redmi Note 12 Mas a câmera também é melhor Este modelo você consegue gravar em até 4K 60 fps com a câmera principal Eu achei muito boa essa função deste modelo Na minha opinião este smartphone é um bom custo-benefício no momento que eu estou gravando este vídeo E eu também achei bom o custo-benefício do Redmi Note 12 A câmera deste modelo é mais simples em comparação com o Poco F4 Mas ele também é mais barato Se você quiser comprar qualquer um destes modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo Comenta aí o que você achou sobre a câmera de cada um dos smartphones Se você quiser saber mais detalhes sobre qual que é um dos smartphones Veja também o review completo Eu também gravei o comparativo desses modelos com outros smartphones Veja os vídeos no canal Mozuka E é este o vídeo que eu queria mostrar para vocês Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo